Olá, irmãos e irmãs, ofício das leituras da segunda-feira da décima-sexta semana do tempo comum da Carta aos Magnésios de Santo Inácio de Antioquia, Bispo e Mártir, século primeiro. Uma só oração, uma esperança na caridade, na santa alegria. Contemplando na fé e amando nas pessoas acima mencionadas, toda a comunidade, eu vos exorto a empregardes todo o empenho em fazer tudo na concórdia de Deus, sob a presidência do Bispo, em lugar de Deus, e dos presbíteros em lugar do Senado Apostólico, bem como dos diáconos meus caríssimos. A eles com efeito foi confiado o ministério de Jesus Cristo, que antes dos séculos era com o Pai e apareceu no fim dos tempos. Todos então, recebida a mesma vida divina, respeitai-vos mutuamente e ninguém considere o próximo segundo a carne, mas amai-vos sempre uns aos outros em Jesus Cristo. Nada age em vós que vos possa separar. Univos ao Bispo e aos que presidem, como uma figura e demonstração da imortalidade. Da mesma forma que, sem o Pai unido a ele, o Senhor nada fez por si nem pelos apóstolos, assim também vós, sem o Bispo e os presbíteros, nada executeis. Também não tenteis fazer passar por coisa boa o que se fizerem separado. Reunindo-vos, porém, seja uma só oração, uma só súplica, um só modo de pensar, uma só esperança na caridade, na santa alegria, pois um só é Jesus Cristo, mais excelente do que tudo. Acorrei todos como a um só templo de Deus, como a um só altar, a um só Jesus Cristo, que proveio de um só Pai, com ele só esteve e a ele voltou. A quem negue a ressurreição de Cristo? Como isto é possível, se por ela recebemos o mistério da fé e por sua causa nos constituímos discípulos de Cristo, nosso único doutor? Se pois os que viveram sob a antiga economia chegaram à nova esperança e assim não mais respeitam o sábado, porém o domingo, no qual vossa vida ressurgiu por Cristo e sua morte, como poderemos viver sem ele? A quem os profetas esperaram como mestre de quem já eram discípulos pelo Espírito? Por esta razão, ao vir aquele a quem esperavam com justiça, foram ressuscitados dos mortos. Oremos, ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.